Neste ano participam da competição 15 equipes de futsal mirim de toda a cidade. A cerimônia de abertura foi realizada ontem no ginásio Moleque César no Cascatinha. O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o secretário municipal de esportes, Carlos Alberto dos Santos. Na ocasião foi realizado o desfile das equipes participantes, execução do hino nacional brasileiro, além de contar com a participação de Lázaro Walter Alvizzi, jornalista que dá nome ao evento. Para ele é uma grande satisfação revelar novos talentos do esporte. Nós estamos aqui motivados e pensando, como eu disse, dentro da grande conquista do Brasil, a sétima conquista da Copa do Mundo de Futebol de Salão, que essa competição possa revelar um futuro muito longo, alguns craques de bola, como o Oscar, como o Falcão e por aí afora. A gente fica muito feliz por poder estar recebendo 15 equipes, são 15 crianças, equipes que estão aqui se confraternizando, e o espírito quer dizer, é dar educação para que as crianças possam ser no futuro os atletas. A competição sempre gera muita expectativa. É uma competição que traz praticamente a família inteira, vem pai, vem mãe, vem vizinho, é muito bom essa categoria. É uma competição que traz a família inteira, vem mãe, vem vizinho, é muito bom essa categoria.